Olá pessoal, segunda-feira, 20 de abril, gravando esse vídeo para informar que hoje decretamos estado de calamidade no município de Campos por causa do coronavírus, por causa da pandemia, não é segredo para ninguém da dificuldade financeira que Campos já vem enfrentando, mas com o agravamento dessa crise a gente decreta hoje estado de calamidade pública no município de Campos. Alguns municípios do estado do Rio já tinham feito e depois de uma análise criteriosa por parte da nossa equipe, a gente decreta hoje, segunda-feira, 20 de abril, estado de calamidade pública no nosso município. Cumprindo o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estaremos encaminhando o decreto para que ele possa ser reconhecido pelas casas legislativas, tanto a estadual, a legge, quanto a municipal, a Câmara de Vereadores. Atualizando os números, continuamos com 40 casos confirmados, 48 casos suspeitos e 35 casos descartados. Um óbito confirmado e hoje, infelizmente, 20 de abril, segunda-feira, informar mais um óbito por suspeita de coronavírus na nossa cidade. A gente fala suspeita porque o exame foi feito, mas precisamos aguardar a confirmação por parte do LACEN, que é o laboratório referenciado pelo estado, por isso que ainda a gente fala óbito em investigação, mas estamos aqui, infelizmente, para informar mais um óbito por suspeita de coronavírus. Nossa solidariedade à família, trata-se de uma senhora de 71 anos, deu entrada ontem no Ferreira Machado, em parada cardíaca, a equipe tentou reanimá-la, infelizmente não tiveram sucesso, já apresentava problemas cardiovasculares, já apresentava diamete, já apresentava uma síndrome gripal de pelo menos 15 dias, que infelizmente veio a falecer. Daí, todo mundo se conscientizando cada vez mais da necessidade do isolamento social, da necessidade de todo mundo que possa ficar em casa. Vamos fazer a nossa parte para evitar uma tragédia lá na frente.